Pela Série D do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco o Esporte Clube Democrata enfrenta a Portuguesa. A partida será no Rio de Janeiro, às 8 horas, no Estádio Luso Brasileiro, pela oitava rodada da competição. Será o segundo jogo entre as duas equipes em menos de 80 horas. O primeiro foi realizado no último domingo. O MG Recall mostrou no Mamudão, onde a Pantera tirou a invencibilidade de sete partidas da equipe carioca. Com a vitória em casa, o time veladarense chegou a 12 pontos e a terceira colocação na tabela do Grupo 6, Portuguesa e Democrata, daqui a pouco, às 8 horas, no Rio de Janeiro.